Colo o teu desenho no meu braço e coro Colo o teu desenho no meu braço e coro Colo o teu desenho no meu braço e coro Colo o teu desenho no meu braço e coro Colo o teu desenho no meu braço e coro Colo o teu desenho no meu braço e coro Colo o teu desenho no meu braço e coro Colo o teu desenho no meu braço e coro Colo o teu desenho no meu braço e coro Colo o teu desenho no meu braço e coro Colo o teu desenho no meu braço e coro Colo o teu desenho no meu braço e coro Para mim, que safada é fruto de botão de horas sem consenso Eu não sei se você quer, eu não sei se você quer O teu desenho no meu prazer cor Que me enamora comigo nessa dança No sonho de criança e o meu coração O teu desenho no meu prazer cor Que me enamora comigo nessa dança No sonho de criança e o meu coração Para ouvir que safada é que eu tô te botando, ela se concentra com a força no pão Para ouvir que safada é que eu tô te botando, ela se concentra com a força no pão Para ouvir que safada é que eu tô te botando, ela se concentra com a força no pão